E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou estar ensinando vocês galera um tutorial bem simples que é como fazer o Pix, tá? Pela Nubank. Eu vou estar ensinando pela conta Nubank, mas se você tiver outro banco, né? Vai dar certo também pra fazer, tá? Só que pela Nubank você já tá vendo aqui como é todas as configurações da Nubank vai ficar mais fácil pra quem tem conta Nubank. Aqui tem a área Pix, tá? A gente vai clicar aqui na área Pix tão vendo aí o valor que eu tenho só pra fazer o teste pra vocês. Eu vou também tá, né? Colocando aí a borrachinha nas minhas informações. Aqui na área Pix você tem o que? Transferir, Pix, copiar e colar e o QR Code. Você vai em transferir, tá? Vai em transferir. Gente, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve que vocês vão estar me ajudando bastante. Pronto galera, na área transferir aqui você vai colocar o valor o valor mínimo aí. É um real, tá família? E o restante, de quanto você quiser colocar aí, dois, três, cinquenta, cem, mil quando vocês for enviar. Ó, um real é assim, né? Depois da vírgula. Dez reais, cem reais. Aqui tá parecendo agendar porque eu não tenho cem reais na minha conta. Só tô com onze reais aí pra fazer o teste. Bom, família, mostrando os valoresinho pra vocês aí pra ficar mais simples, porque eu gosto de passar o passo a passo bem mesmo feitinho pra vocês aprender. Bom galera, aqui temos o valor de dois reais que é o que eu vou tá transferindo pra mim mesmo, tá? Pra minha conta. Mas aí eu vou ensinar pra vocês agora como vocês devem fazer. Aqui tem os meus contatos frequentes, que é as pessoas que eu já enviai Pix. Fica mais fácil, tá? Se o seu contato tiver aí no contato frequente. Se não, aqui no nome CPF ou CNPJ você vai colocar a chave Pix da pessoa, tá? CPF ou e-mail ou então celular. No meu caso eu vou enviar para o meu celular. No seu caso você tem que colocar a chave Pix aqui, tá? Eu vou tá tampando o meu celular aí, né? Pra não tá espalhando pra todo mundo, família. Meu telefone, tá? Aí a chave Pix de vocês, pra quem vocês querem enviar, coloca aqui. Agora vai aparecer o nomezinho transferir, se a chave tiver tudo ok. Depois de transferir, você pode, né, ver o valor em cima e para a pessoa que você vai enviar. No meu caso eu estou enviando pra mim mesmo. Aqui no caso é pra tá aparecendo o nome da pessoa que você quer enviar o dinheiro. E aqui tem quando, né, que é agora e o tipo de transferência. E abaixo você pode ver também o CPF ali, um pouquinho do CPF da pessoa. Aqui você vai digitar a sua senha. Eu acabei errando minha própria senha, mas tudo bem. Digitei agora ela correta. E pronto, enviamos a sua transferência. E aqui você já tem o comprovante, tá? Que você pode tá enviando, compartilhando aqui, colocando lá no WhatsAppzinho e indo no WhatsApp da pessoa e enviando. Espero que vocês tenham gostado.